com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. A torcida já é um grande clássico. O árbitro apita e começa a partida. Ele continua progredindo apesar da marcação. Agora ele procura o espaço, saltou e tocou de cabeça. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Meu Deus! Apareceu bem na hora. Meteu a bola para frente. E o time perde a bola ao ataque. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Está querendo chegar perto da área. Lá vai ela pela lateral. Olha o drible. Subiu e meteu a cabeça na bola. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele mandou a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Seria maravilhoso. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Negueba. Nenhum gol ainda. Chutou. Que defesa. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Chutou para longe. Tirou bem ali. Aí não. Tem que jogar lá para frente. A batida. Gol. Ele não perdoa. Saiu o primeiro gol do jogo. O Botafogo de Ribeirão Preto. Mexeu no placar. 1 a 0. Já tem a vantagem para ter a vitória definitiva. Emendou. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas com o meu tempo. Ficamentão na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho. Justificando a vitória. 1 a 0 é o placar por enquanto. Opa! O segundo tempo já está rolando. O Botafogo de Ribeirão Preto vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Alemão. Meteu um bico nela. Lá para frente. Chutão para frente. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Enganou a defesa. Vem o passe. Pedro. Jogou na frente para ver o que dá. É a bola. Legueba. Opa! Ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o título do jogador que te põe o regenta. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Belo escanteio. Chegou a hora da substituição. Ele chegou por ali para limpar o lance. Ele vai bater o lateral. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. A metida de bola para frente. Olha a chance. Para fora. Desse lance que o estádio faz ruim. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Gop. Eles não mereciam perder essa chance. Avançou em direção à área. Lançamento por entre a defesa. Recebeu em boa posição. Subiu alto e tocou de cabeça. Essa era para fazer 2 a 0. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Retomaram a bola na hora. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Chocou. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegamos aos acréscensos. Chegou bem. Recuperou a bola. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi dele. 3 a 0, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL